Oール Só pra contar, tá tranquilo, eu tô aqui em Vitória, esse é o Tomé Só que hoje esse menino vai tomar porrada de vítima, vai sair daqui perdido Porque cê tá beat com racinho mano, a única chance é sair corrido Porque cê vai fugir igual do Como se fosse tá ligado, um, dois, um Eu dou uma travada, mas não dá nada, meu mano É porque eu tô olhando essa sua parte de foda sequelada Aí eu fico meio perdido, o Tomé Meu mano não é MC, esse cara é só um pedido Então o que eu vou fazer? Vou ter que bater pra ele cair E desistir de ser um MC Mas assim, o seu cê deixa eu aquecer Porque 45 segundos aqui é um goche Cê vai desistir se nunca foi MC Nunca vai ser, então é melhor sair daqui Vai pra Tomé das letras Porque aqui no centro de vitória é que um ratinho só vai arrumar treta Pireira batalha me causar agonia Enquanto vejo inteligência Só vê aparência, a reveria Aqui aguento pra rimar E quando é você, eu tenho que me sustentar Eu vou perder sem desprestência Rimando desse jeito com você, só perco a minha paciência Eu sou louco, porque tô pra revolucionar Enquanto você vem com seus blá 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 Tô cansado de ratinho disputar E só na batalha que vale que você me vem zoolizar Cê nunca consta, nunca presta E hoje o Tomé parceiro, o MC que a gente testa Cê quer me julgar? Julga então Porque hoje meu parceiro é a intronização Cê julga, olha a ver se vem e entende Enquanto você tá julgando Eu tô preparado, o Tomé que surpreende Prova com as porradas e quatro em cima E prova também que tem coração em cima das batidas Cê pode em vista, vê se me entende Sua batalha hoje é anulada igual jogo com o Fluminense Sou roubado, parceiro sem feliz E hoje pra cê ganhar não adianta nem comprar os dois juiz O moleque chega pra gastar, é pra atacar Coisa que você não é eficaz, não consegue falar O meu ataque é mais pesado A diferença do cara que fica, tô em casa e faz improvisado Eu boto o peito toda semana E sabe que sempre o volume é rima, é mais profana Eu tô no trabalho parceiro, eu não iludo É trabalho e ainda o cara quer me julgar de vagabundo Tô aqui nas minhas correrias Enquanto esses caras só vem aqui colar com agonia Você me xingou, aqui eu não sinto não O que é que é a improvisação? Você me xingou de um fodido Devia ter lido o regulamento e hoje você tá oprimido Ratinho, 45 segundos Cê vê quando o cara tá preocupado Nem ganhou de um tá querendo comemorar gol anulado Agora cê perde o percurso Vai lá no juiz e entra com o recurso Pra ver se cê ganha de mim Porque cê tá ligado na minha frente Cê só prova que chegou seu fim Infelizmente Tomé, cê tá ligado meu mano Depois dessa batalha muda seu nome Pra sei lá, pra né, ou então pra Zé Otário, cê tá ligado porque aqui não faz o que é necessário Enquanto isso, cê fala do meu time Eu venho, corto sua cabeça na praça, cometo um crime Aí cê fica chorado, preocupado, com o braço cruzado Porque não tem conteúdo no versado Aí cê fica balançando e comportando Caralho, é mesmo? Aqui tá me escaldando E agora, o que é que eu vou fazer? Vou falar da camisa dele Pra quem sabe algum dia eu possa vencer Uau! Uau!